Música Pessoal, eu sou a Ali e sejam bem vindas ao segundo episódio de Equestrian The Game Então, eu dei uma olhada no jogo, nas coisas que eu podia clicar em off depois do nosso primeiro episódio E eu fui aprendendo umas coisas novas pra poder trazer aqui pra vocês Bom, aqui tá o Spencer E aqui, se eu puxar É as habilidades dele, que ele tem até o momento Eu aprendi a treinar eles e eu vou mostrar pra vocês Tem uma rotina de treinamento que você pode cumprir O jogo no meu celular, ele larga um pouco, então eu tenho esperança de que um dia a gente consiga jogar no computador Aqui eu consigo, aqui eu posso sair E olha só, agora eu já posso ir pro deserto Eu tinha vindo aqui pra esse countryside middle, onde tem uns obstáculos pra saltar Mas não tenho certeza se eu achei Ah, e eu consegui saltar, é na rédea Você vai meio que empurrar a rédea pra cima Assim, com o dedo, vou fazer pra cima É um pouco lento, é um pouco atrasado o movimento Não sei se é só pra mim Mas, né, tá sendo E eu não... a jogabilidade, ela tá sendo um pouco difícil pra mim Por causa disso, mas vamos ver O que mais que eu tenho também? Eu vou... opa, não, aqui é uma segunda baia Ainda não tem um cavalinho aqui Aqui, eu posso equipar ele Eu só tenho esse equipamentinho básico até o momento Que eu vou colocar, então vamos lá Manta, sela, cabeçada E... E é isso até o momento É isso Vamos deixar ele assim Ah, não, eu quero... querido, eu quero deixar ele equipado Eu quero mantê-lo equipado E é isso aí Derê Mas por que que o equipamento dele sai? Então, se a gente colocar em andar Vamos aqui pra... pra esse countryside Eu vou conseguir montar estando... com ele equipado? Tipo... Ou eu vou ao pelo? Porque eu treinei ele ao pelo Porque eu não tava conseguindo colocar o equipamento Vamos ver... Ah, eu tô de sela Tô de sela Lembra aquilo que eu falei Naquele vídeo Quando a gente viu como seria o jogo Que a gente teria mudança de tempo? Então, aqui está a mudança de tempo Como são oito da noite No momento que eu tô gravando O jogo tá escuro Quando você estiver galopando Você sempre vai... Estar... Ou... No canto direito Direito ou esquerdo Ah, ele tá falando de mão certa e mão errada É sério? Ah... O canto direito vai melhorar as suas curvas da direita E o canto esquerdo vai melhorar as suas curvas da esquerda Meu Deus! Você pode mudar... Ah, isso é pra mudar a mão Entendi Entendi Quando a gente mantém pressionado Ó, eu vou manter pressionado essa aqui E ele vai partir nessa mão Aí vamos pegar as rédeas Ok Eu puxei as rédeas Eu vou mostrar pra vocês como salta Mas vocês podem reparar que o meu jogo Ele é bem largadinho Ele é bastante largadinho pra mim Eu não sei se é porque Eu peguei de um link, né? O jogo nem tá disponível na... Ai, eu não consegui saltar É Não consegui saltar Vamos de novo Vamos partir na mão Boa Manter Uh Eu fiz Tá vendo? É bem... Dá um delay pra mim Dá um delay Vamos lá, querido A gente vai conseguir saltar Acho que eu nem vou me atrever a... Uh Eita, o que que houve? Galope Agora a gente mantém Segurando aqui Uh Aê É Não tá dando muito certo, não Vamos Uh É, pra pôr pra cima, né? Vamos lá Uh Uh Aê É Tá bem lagado Tá bem difícil E se a gente clicar aqui Ele faz a mudança de mão? Ai, ele fez a mudança de mão Ele fez uma transição pro trote Você podia saltar o trote, querido Tá, ele tá assustado A gente pode bater aqui pra acalmar ele Ai, agora, ó Tá dizendo Que ele tá na mão esquerda Então a gente vai manter Ok Uh Uh Boa Tô saindo da trilha Ok Tá tudo bem, cavalinho Tá tudo bem Então Eu queria poder competir Ou fazer alguma coisa assim Ah, então É Clicando aqui em cima A gente pode fazer as rotinas Eu quero fazer a rotina Não fecha não Rotina de trote eu já fiz Eu não sei qual que é essa última Eu acho que eu não liberei E como eu acho que eu já fiz Ah, jump Eu não tinha feito essa de jump, né Agora eu tenho que fazer Eu tenho que dar Um salto Muito bom Dois saltos E três saltos Seguidos Sem errar Basicamente No canter Eu posso fazer o de Quinze segundos Quinze segundos No canter reunido Uh Entendi Trote E passo reunido Isso vai ser difícil Turnability O que é isso? Ok Velocidade A gente pode fazer o estendido também E esse ainda não tem nada, tá? Eu gastei metade da energia dele Mas eu comprei um silo Então Eu posso Calma Oh 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 Se eu volto a rede Ele diminui Oh 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 Tá tudo certo Vamos virar a câmera E vamos tentar agora Não é isso que eu quero Eu quero que você ande Mas eu quero Eu quero o passo reunido Como eu consigo fazer o passo reunido? Vamos tentar Ah Ah, não 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 Pra frente Que difícil Vamos Não, não é passo estendido Vamos tentar com o trote Reúne o trote Oh meu Deus É Vamos Pra frente Vai Pra frente Eu sei que fica complicado, né? Fala Pô Você é bem inteligente Desculpa aí Cavalinho Vamos lá Como eu faria isso Na vida real? Eu colocaria Perna E mão Aê 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 Assim Conseguimos o passo reunido Muito bem Vou manter a mesma pressão na rédea E tentar o trote Não, vamos soltar um pouco Então vamos pro trote Não Ou Ou Vamos manter o trote aqui É, isso vai ser complicado Não Não A gente tá no passo reunido Eu não quero partir no canto Opa Eu esbarrei feio Vamos sair da parede Sai da parede Sai da parede Tudo bem, cavalo Tá tudo bem Tá tudo bem É só sair da parede Vamos Não Não é pra ir pra trás Vai pra frente Tá tudo bem Você não precisa ficar com medo Agora vai pra lá Isso Agora vamos voltar pra aquela caninha que a gente tava Porque eu gostei da visão lateral Essa Não é pra ir pra trás Ok Amiga, você tá pulando muito nesse trote aí, hein Só pode avisar Só pode avisar Calma, cavalo, calma Calma, cavalo, calma Ai Ele tá meio assustado Ele tá meio Não tá muito feliz Tá, mão Não tanto E mantém Mais mão Volta mais Volta mais Volta mais Não 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 Reúne trote Ai Mantém 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 Não vou nem me mexer Meu Deus, amiga Você tem que Você tem que relaxar mais Essa cintura Por que? Ai, meu Deus Ele foi pro passo no último segundo Não acredito Ai, que difícil Ainda mais com o jogo travando Aqui Aqui Um pouquinho Vamos Diminui esse trote Ae Mantém 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 Ae Conseguimos Tá Qual que é o próximo agora? É o galope, né? Reunido Ah não Aqui eu tô quase passageando Vamos Soltar o cavalo E canter Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Continua fazendo curva E Mantém a pressão de perna E bota a mão Vamos fazer círculo Porque eu gosto de trabalhar em círculo Na mão errada, não Vamos nessa mão aqui Boa Agora a gente trabalha em círculo Não Querido, vamos Você tem que se manter equilibrado Ai Peguei Peguei a cerca Pra frente Pra frente Vamos Vai Você é um cavalo bem chato, hein Spencer Vamos Pra frente Pra frente Aí Curva pra cá Não Não Pro outro lado Isso Dá pra fazer o círculo aqui? Acho que dá Aê Canter reunido Mantém Ai A gente conseguiu Nossa Que bom Que bom Porque Meu Deus Tá difícil Deixa eu mudar a câmera Pra gente ir pra trás Pra conseguir ver melhor Mais Mas O lance agora é velocidade Vamos Vamos partir na mão direita Ai a cerca Não vai dar pra virar É Eu preciso de outro ângulo Eu preciso ficar mais Não Não era isso Vai pra trás Sai da cerca Pra cá Eu quero outro ângulo Eu quero Aqui Isso Olha o espação Que a gente tem Bora Mão direita E aí Corre Corre cavalo Corre cavalo Agora mantém Isso aí Então A minha pergunta É Onde podemos saltar Nossa Tá travando muito Tá muito difícil jogar Você é um cavalinho Muito bom Mas onde é Que eu posso saltar Nesse lugar Preciso treinar Salto Tchau Tchau Não encontro Será que No trio Eu consigo fazer Um percurso Que tenha salto Vamos em local O que é um Vamos em local Go Hum Esse aqui não salta Eu já fiz ele em off Vai cavalo Você é um porosinho inglês Para de perder Para de perder O ritmo Vamos Aê Agora mantém Ah Eu tenho saltos Para cá Então já sei Para onde vim Eu posso sair Posso Vou continuar aqui Vou Então agora A gente vai poder saltar Nossa Tá travando Muito Ó Ali Viu Boa Consegui um salto Vamos dar o segundo salto O ritmo Tá muito bom Viu Boa Ok Viu Boa E outro Beleza Ai Agora eu tenho que dar mais dois Meu Deus Ai Consegui Falta só mais um salto Acho que eu vou voltar nesses Porque a partir daqui Eu não consigo ver Outro obstáculo A gente só tem essa trilha Tá Então vamos dar a volta Ele até perdeu o galope Dá a volta Ô filho Não vai para trás Já vai para lá Agora vai para frente Para frente Tá fazendo exercício Já de adestramento Vem para trás Vem para trás Vem para trás Vem para trás Agora vai para frente Para frente Para frente Agora para lá Aê Mão direita no galope Boa Bom ritmo de galope Não perde Vamos lá Mais um salto Eu só preciso dar mais um salto Certo Aê A gente conseguiu Cavalinho Muito bom O que mais eu tinha que fazer Deixa eu dar uma olhada Peraí Vamos frear Aê Salto Eu fiz Counter Eu fiz Trote eu fiz E passo eu fiz Ah eu consegui fazer tudo O que é responsável Não sei Enfim Vamos voltar então Para o rancho Que eu não sei Como que eu faço isso De verdade Aqui Ficando em casa Leave the trail ride E a gente Avançou um pouco O nível do nosso cavalo Olha lá Bastante até Tem 100 XP Em cada Gate E eu tenho bronze Em algo Ah ok Bom pessoal Eu vou encerrando o vídeo por aqui Porque já deu 20 minutos de vídeo Espero que vocês tenham gostado Do segundo episódio De Question the Game E Logo logo a gente vai tentar Fazer uma competição de salto Mas eu não sei se vai dar certo Porque Para mim Trava bastante o jogo Então é um pouco difícil Se eu conseguir Eu vou mostrar para vocês Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E clica no sininho Para ativar as notificações E receber uma notificação No seu celular Toda vez que eu postar Um vídeo novo Um beijo para todo mundo Até o próximo vídeo E Tchau pessoal Tchau 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 Tchau